Você sabe qual é a importância de uma caminhada para a sua saúde? No próximo sábado acontece aqui em Novo Hamburgo a 11ª Caminhada da Primavera que é realizada pela Unimed. Quem vai nos explicar como participar é a Ramona, que é analista de promoção à saúde da Unimed. Boa noite, Ramona, seja bem-vinda. Obrigado, boa noite, Dayana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estarmos aqui na TV Fevale. É um prazer te receber. Obrigada. Então, para a gente entender, essa caminhada 11ª já é realizada há bastante tempo. Qual que é a finalidade dela? Sim, a finalidade dessa caminhada vem no sentido de chamar a atenção da comunidade em relação à prática diária da atividade física. Nós da Unimed, a gente percebe que cada vez mais a gente precisa de saúde. Então, ela vem nesse sentido, fazer com que a comunidade perceba e propriamente os participantes incluam a partir dessa data ou já fazendo essa atividade, inclua ainda mais atividade física. E hoje, qual que é a diferença de uma pessoa que tem atividades físicas regulares e outra que é sedentária? Qual que é a diferença na saúde dela? Bom, a gente percebe que uma pessoa que faz atividade física, ela tem mais disposição para as coisas, para as atividades diárias. Então, é importante mesmo a gente incluir o exercício físico. E a caminhada, ela acaba sendo uma das atividades aeróbicas que é muito prazerosa. Tu pode fazer individualmente ou tu pode fazer em grupo. E a proposta nossa, da Unimed, é de fazer em grupo, sinalizando esse fato e também vem muito na questão da responsabilidade social, pelo fato de que o ingresso da caminhada é um quilo de alimento não perecível em troca de um boné, uma camiseta para essas pessoas. Então, como é que funcionam as inscrições para quem tiver interesse em participar? Sim. Não há inscrições, né? É no momento lá do preparo da... Que é no sábado, às 9 da manhã, né? Isso, isso. O pessoal pode se deslocar até lá, né? Aonde? Em frente à Igreja Nossa Senhora da Piedade, que fica em Hamburgo Velho, na rua João 13, né? E isso, a gente vai estar lá já a partir das 8 e meia da manhã com esses preparativos, né? Então, o pessoal pode se deslocar até lá com o seu alimento não perecível, um quilo de alimento, né? Que a gente vai estar distribuindo as camisetas. Esses alimentos vão ser destinados a alguma entidade específica? Sim, a entidade vai estar lá no local, né? Já recolhendo os alimentos, então a entidade escolhida vai ser a horta comunitária. Ah, a horta comunitária ali do bairro Rondô, né? Isso, isso aí. Todos os anos eles estão junto conosco também nesse trabalho também de responsabilidade social. E tem idade? Assim, como é que vai ser essa caminhada mais tranquila? Podem participar crianças, idosos? Sim. Até, Dayana, a gente percebe que nesses 11 anos, né? A comunidade de Novo Hamburgo vê em peso, na verdade. A gente está aguardando em torno de 500 pessoas, né? É uma caminhada onde tem trio elétrico, a gente dispõe de toda uma estrutura de água mineral, o apoio da Unimed, da Unimed, né? A Medicina, caso precise. Isso. E também o SOS da Unimed, que eu quis dizer, né? Nesse sentido do apoio, né? Caso se acontecer alguma coisa, a gente tem toda a equipe da Medicina Preventiva, que basicamente é toda voltada na área da saúde, que são pessoas voltadas na área da enfermagem. Então, esse pessoal vai estar todo orientado. E essa caminhada tem mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, né? E o ponto de chegada é a Unimed. Na Rua Tupi, isso. Nós vamos sair dali, ao lado da Fevale Campos 1, nós vamos fazer o trajeto, né? Pela Maurício Cardoso, entre a rótula da Marcílio Dias e Maurício Cardoso, a gente vai fazer uma parada, onde o pessoal vai tomar água mineral, e aí a gente vai descer a Marcílio, chegando até a sede administrativa da Unimed Vale dos Finos, que fica na Rua Tupi. Tá certo, Ramona. Então, fica o convite aí pra quem quiser participar nesse sábado, em caso de chuva. Isso, em caso de chuva, o evento vai ser transferido para o próximo sábado, dia 8. Dia 8. Isso. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Fevale Notícias. Obrigado. Convido vocês também pra participarem. Tá certo. Se der, a gente vai. Tá bom. Obrigada.